Olá, o artigo trata da política externa brasileira em relação às mulheres, ou em outras palavras, da política externa brasileira sensível ao gênero com foco em mulheres, que é uma área transversal da política externa que inclui três grandes dimensões, a dimensão da diplomacia, a dimensão da cooperação para o desenvolvimento e a dimensão da segurança. De fato, são cada vez mais os estados que incluem a promoção dos direitos das mulheres e a luta contra a violência e a discriminação de gênero entre as metas de suas políticas externas. Embora seja raro que um governo rotule sua política externa ou uma parte de sua política externa como feminista, como tem feito a Suécia, o Canadá, a França e, recentemente, o México, não é muito menos raro que os países assumam posicionamentos sobre os direitos das mulheres inspirados por valores e objetivos feministas, e que actuem também de acordo com esses valores e objetivos nos diferentes setores de suas políticas externas. De fato, em certa medida, o Brasil é ou foi, até recentemente, um desses países. No artigo, o que faço identificar os principais resultados ou foreign policy outcomes em cada uma dessas três dimensões e também os atores e influências responsáveis por eles. A intenção foi contribuir, ao mesmo tempo, à área acadêmica da análise de política externa e à área de gênero e política, que nesta pesquisa são áreas que se justapõem. A área de análise de política externa e, em concreto, a análise da política externa brasileira, nela existe um debate sobre o alcance da participação e influência dos atores sociais na construção da política externa. Na área de gênero e política, o feminismo institucionalista analisa a formação de políticas públicas para mulheres com atenção especial ao papel das organizações feministas e de mulheres e das agências do feminismo de Estado, que são agências governamentais criadas para promover os direitos e políticas para as mulheres e conduzidas também de acordo com objetivos feministas. Assim, o artigo avalia a contribuição da sociedade civil e, especificamente, a contribuição do movimento feminista e da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é a principal agência do feminismo do Estado, na política externa brasileira. O foco do artigo são as administrações do PT, 2003 e 2016, porque é o momento em que as três dimensões operaram, mas considera também processos iniciados anteriormente e também posteriormente ao impeachment. O que mostra a análise é que cada uma das três dimensões teve sua própria dinâmica e sua própria constelação de atores e influências. A dimensão onde houve mais influência da sociedade civil foi a construção dos posicionamentos diplomáticos internacionais sobre os direitos das mulheres. Desde os anos 90, começando com o governo de Itamar Franco, houve uma colaboração bastante bem sucedida entre o movimento feminista e o Itamaraty para construir esses posicionamentos. Com as administrações do PT e a criação, no ano 2003, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi resultado de uma demanda feminista, essa colaboração se institucionalizou e reforçou. O Itamaraty e a SPM, com apoio das organizações de mulheres, formaram uma parceria que funcionou com bastante efetividade. Houve, de fato, uma delegação informal de competências, desde o Itamaraty para a SPM, que, por sua vez, definiu os posicionamentos brasileiros em fóruns internacionais de uma maneira bem alinhada com os posicionamentos do movimento feminista brasileiro e transnacional sobre os direitos das mulheres, inclusive em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Nas outras duas dimensões estudadas, os processos que aplicam os resultados foram muito mais de cima para baixo que de baixo para cima, com muita pouca participação do movimento feminista e outros atores sociais. Na Cooperação Sul-Sul, os projetos dirigidos a mulheres, que acostumam a envolver a disseminação de tecnologias sociais já presentes no Brasil, como a criação de bancos de leite materno ou protocolos contra a violência contra a mulher, a disseminação, não já a construção no Brasil, mas a disseminação foi resultado de demandas de agências multilaterais e de doadores que financiam projetos de cooperação trilateral. Na área de segurança, o envolvimento do Brasil na agenda ONU de Mulheres, Paz e Segurança e o processo de elaboração no Plano Nacional de Ação, aprovado em 2017, mas que, de fato, tinha começado a ser discutido em 2015, ainda na administração de Dilma Rousseff, se explicam especialmente pela necessidade de adaptar as exigências que a ONU impõe aos países interessados, como o Brasil, em participar nas operações de paz. O que faltou foi constituências, isto é, grupos da sociedade civil, interessados e capazes de influenciar e monitorar a ação governamental. Na área de cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento, parece claro que o modelo brasileiro desencoraja a formação dessa Constituição porque simplesmente se coopera de maneira muito restrita com organizações não-governamentais. O que eu observei na área da agenda de Mulheres, Paz e Segurança foi a encorajadora aparição muito embrionária de uma Constituência formada não por organizações de um movimento feminista tradicional, mas por um conjunto variado de ativistas e acadêmicas e acadêmicos, sobretudo da área de relações internacionais, interessados nessa intersecção entre segurança e gênero, que, ao mesmo tempo, compartilham valores feministas. No fundamental, este é o artigo muito resumido. A pesquisa continua. Por um lado, na dimensão diacrônica e, por outro, na sincrônica. Na dimensão diacrônica, estou estudando as mudanças, mas também as continuidades que existem entre a atual política do governo Bolsonaro, declaradamente antifeminista, e as políticas em relação às mulheres de governos anteriores. E na dimensão sincrônica, estou estudando, estou fazendo pesquisa comparada sobre dimensões de gênero das políticas externas. Isto é, a agenda de pesquisa é tão ampla como pouco explorada, e esclareço que não é preciso estudar políticas feministas ou baseadas em princípios feministas. Também é possível estudar, desde esta dimensão óptica, com esta lente, todas as políticas externas, inclusive as que assumem posições conservadoras em relação ao gênero. Espero estar contribuindo, então, com esta apresentação e com o artigo para incentivar o estudo deste tema. Muito obrigada.